Conversa com o meu povo, neste sábado, que nos prepara para a vivência do domingo. É bom conversar com você e eu quero preparar com você a celebração do domingo. O que existe mais importante a fazer no domingo é participar da Santa Missa. Nada mais digno, nada mais valioso do que participar da Missa Dominical. Depois o domingo também tem descanso, tem convivência familiar e o domingo não é feito para ser desperdiçado, ser gasto, estragado, com vícios, com maldade, com crimes, com violência. E o assunto que a igreja nos propõe para este domingo, que é dia das mães, meu abraço muito carinhoso para todas as mães. É exatamente o tema do amor. Este amor gratuito, bonito, que as mães testemunham e que tem a sua origem em Deus. A primeira carta de São João nos diz, Deus é amor. Pode mudar o objeto que é amado, a pessoa, mas faz parte da natureza humana voltar-se no amor para aquilo que é desejado e buscado. Pode parecer muito simples, mas também essa capacidade de amar precisa ser educada no processo de formação que envolve a vida inteira. Mal formada, a inata capacidade para amar pode chegar inclusive à destruição da pessoa ou da realidade que é amada ou mal amada. Essa força, trata-se no amor de uma força imensa, plantada por Deus nos corações humanos. Essa força vem do céu para se implantar e se multiplicar no bem que pode ser feito na terra e depois se perpetuará na eternidade. Podemos chegar a um ato de amor perfeito, mas é bem exigente. Porque em grande parte dos nossos gestos de amor com os outros, existem segunda intenção, existem interesses, muitas vezes nós paramos apenas no sentimento. E aí vem a pergunta junto com você, o amor é um sentimento? Ele envolve sim, mas na compreensão cristã que perpassa a Sagrada Escritura e a experiência secular da igreja, o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é um ato de inteligência e de vontade. Inteligente é quem ama a Deus e ama o seu próximo, quem se decide a amar. Basta recordar a realidade do martírio, que está presente em toda a história da igreja, na qual alguém se dispõe a superar aquele instinto primordial de defesa da própria vida, para entregar essa vida pelo bem dos outros, como resultado de sua escolha de seguimento do Evangelho. Existem também situações de pessoas que, mesmo sem o conhecimento do Evangelho, chegam a se entregar pelo bem dos outros, pela causa da vida, da dignidade humana. Tais gestos fazem compreender a possibilidade de uma escolha radical, que orienta todas as energias humanas para aquilo que não se vê e nem pode ser explicado, nem ser comprovado a não ser pelo testemunho. Porque, podemos dizer, não tem lógica, mas existe sim uma lógica, a lógica da entrega da vida à entrega do amor. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E trarás gravado no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho. Quando te deitares ou te levantares. A primeira e decisiva opção na vida há de ser esta, com uma espécie de veste interior que envolve e orienta todas as outras decisões. Escolher e amar a Deus como tudo da própria existência. Permito-me então a fazer uma pergunta. Você já escolheu Deus como tudo da sua vida? Mais cedo ou mais tarde você terá que responder a esta pergunta. Posso fazê-la também a mim. E refazer continuamente esta escolha de Deus como tudo da minha existência. O resumo da lei de Deus expressa no decálogo se encontra numa afirmação lapidar para Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Mas foram necessários séculos e mais do que tudo a revelação que vem do alto para que este mandamento viesse a ser compreendido. Aliás, foi preciso que o Pai do céu enviasse o seu filho como vítima de reparação por nossos pecados para a humanidade entender o amor e entender a sua medida. E a medida do amor é exatamente amar sem medida. A primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 7 a 10, nos diz em que consiste este amor e é a leitura que ouviremos amanhã na celebração da Santa Missa em nossas paróquias. Amor a Deus, amor a Deus, mas e o outro lado, o outro amor? Porque a Deus é que eu posso amar com todas as forças, com todas as energias, mas e o amor ao próximo? Quais são as medidas deste amor ao próximo? Até onde eu devo chegar, o que devo fazer ou não? Efetivamente, já na Sagrada Escritura, este assunto suscitou muitas perguntas. Afinal, o próximo é quem está perto de mim? Para povos que fizeram a experiência de ser nômades, que vagaram por desertos ou muitas vezes se sentiram ameaçados pelos inimigos, será que o estrangeiro também é meu próximo? Como eu vou tratar quem é diferente e quem me incomoda? Aquela pessoa antipática, chata, terrível? Pois bem, Jesus Cristo, que é o amor do Pai que se fez carne no meio da humanidade, Ele aproxima o amor do próximo ao amor de Deus. Colocou as duas coisas próximas. Dizendo que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Próximo, venha a ser para Jesus, aquele de quem nós nos aproximamos e não apenas quem vem pedir qualquer ajuda. Na tua opinião, palavra do bom samaritano, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Nós conhecemos bem quem é o verdadeiro bom samaritano, que é o próprio Jesus, aquele que veio percorrer as estradas do mundo, tomando a iniciativa de vir em socorro da humanidade. Mas Jesus guarda a pérola preciosa do seu amor para ser revelada no ambiente especial da última ceia. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui está um ponto de chegada na compreensão do amor. O próprio Jesus, que veio do alto, nos dá essa graça de antecipar aqui a realidade do céu na terra. Somos feitos para esta qualidade de amor. Ainda que nós devamos amar a todos, sem distinção, cada cristão é chamado a ter um espaço de convivência, no qual possa declarar com seus gestos e suas palavras, a sua prontidão para dar a vida e receber a vida doada. É um amor mútuo, recíproco. Nisso todos conhecerão que somos discípulos de Cristo. pode ser a família e quem dera que nossas famílias chegassem a esse ponto. Pode ser a experiência de uma comunidade cristã viva e para lá havemos de caminhar. Uma amizade sincera e pura proporciona essa declaração de amor. É uma potência indescritível de transformação na vida das pessoas. É necessário olhar ao nosso redor, pois existem sim pessoas, comunidades e grupos que oferecem este testemunho. Nos mistérios da Páscoa, celebrados pela Igreja, Deus nos dá de presente esta capacidade de amar. De nossa parte, resta corresponder aos dons de Deus. Cada resposta e cada ato de amor a Deus e ao próximo contribuirão para que o mundo, sem deixar de ser mundo, seja mais parecido com o céu. Permaneça conosco, porque estaremos de volta daqui a pouco, continuando a conversa com o meu povo. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Terminando mais uma semana que nos foi concedida pela graça de Deus. Quantas coisas bonitas vivemos na Igreja durante estes dias. Nesta semana, agradecemos a Deus pelo primeiro ano de ordenação episcopal de Dom Teodoro. Fizemos festa na última terça-feira. No dia 10, fizemos a ação de graças pelos 90 anos de idade do sacerdote mais idoso de nossa arquidiocese, Mons. Geraldo Menezes. Uma preciosidade de vida sacerdotal. Com sua irmã religiosa, com seus demais familiares, ele que vive ali na casa de sua família, perto da Igreja de São João, na Cidade Velha. Um bom humor fora do comum. Hoje ele tem dificuldades, é claro, de se movimentar, dificuldades para a leitura, no entanto, mantém aquela boa disposição de uma alma efetivamente sacerdotal. Eu dei graças a Deus na celebração que fizemos na Igreja da Trindade por estes 90 anos de Mons. Geraldo Menezes. Dei graças a nosso Senhor e desejo que Ele seja uma referência para todos os sacerdotes e para todos os que desejam ser sacerdotes em nossa Igreja. uma pessoa que acolheu a idade sem se tornar amargo. Um homem de grande respeito pela Igreja. Um homem de valorização de um ministério realizado com competência, com seriedade, com dedicação e com muita unção. Deus seja louvado Mons. Geraldo por estes 90 anos. o Senhor que hoje já tem poucas condições para o trabalho, mas não tem poucas condições para ser exemplo, para ser sinal para nós bispos, para o nosso presbitério, para os diáconos, os seminaristas e para todo o povo de Deus. Deus lhe pague pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho muito importante, precioso para a vida de nossa Igreja. Hoje, sábado, grande festa da procissão das velas na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Um grande abraço ao Mons. Sr. Cid a toda a paróquia, todas as pessoas que trabalharam e estão trabalhando para a realização dessa festa. Hoje, a Santa Missa que celebra às 17 horas e em seguida a esta belíssima procissão das velas da qual participaremos com muito carinho, com muito gosto e quem me acompanha antes da celebração da Missa e da procissão das velas, acolha o meu convite e o desejo de que a proteção materna de Nossa Senhora tome conta de todos nós neste belíssimo final de semana. Amanhã, Dom Teodoro celebrará a Santa Missa ao meio-dia na paróquia de Fátima. De minha parte, celebrarei a Santa Missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Icuaraci no final do domingo encerrando a festividade que lá também se realiza. Mas, deixo o meu abraço para todas as comunidades e são várias em nossas paróquias que tem o título de Nossa Senhora de Fátima. O desejo de que possam realmente ter esta grande alegria de homenagear Nossa Senhora e de ver na Mãe de Deus e Nossa Mãe este grande sinal, grande modelo de vida e também a certeza de sua intercessão materna. Um grande abraço à comunidade Nossa Senhora de Fátima na paróquia São José Operário no Icuí. Deus abençoe a todos. Dom Vicente celebra a Santa Missa amanhã com vocês. Um abraço Padre Marino Padre Marino Deus abençoe esta bonita comunidade aí da comunidade Nossa Senhora de Fátima da paróquia de São José Operário. Mas amanhã é dia das mães. Referimos-nos a Nossa Senhora que teve este dom especial da maternidade divina. A oração da missa do dia da Imaculada da Conceição diz que Deus preparou para o seu filho uma mãe que fosse digna dele. A Virgem Maria foi efetivamente preparada preparada sendo concebida sem pecado. Pecado gosto de usar essa expressão não passou nem de raspão perto de Nossa Senhora. Ela é sinal ela é exemplo para todos nós. Nosso Senhor poderia ter vindo a este mundo de outra forma. No entanto ele quis chegar até aqui através do caminho mais simples e mais comum. O da família é uma família original a Sagrada Família de Jesus Maria e José. Uma família virginal. São José e Nossa Senhora não tiveram vida marital como todos os outros casais. A fé da Igreja nos mostra que Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e depois do pacto. Uma família totalmente dedicada a Deus. Jesus é Deus. Maria e José se entregaram totalmente a esta missão pelo chamado de Deus. Mas se eu observo com muita atenção esta família certamente você se lembra no ano passado no sírio de Nazaré eu fiz esta conversa com Nossa Senhora e espalhamos o texto por toda a cidade durante o sírio eu quis fazer uma visita a casa de Nazaré para o dia de hoje eu me recordei dessa conversa quando eu me imaginava entrando na casa de Nazaré e aqui eu quero voltar o meu olhar o foco para a realidade da maternidade por ser amanhã dia das mães todos nós temos a experiência da maternidade mais do que nós homens as mulheres tem a experiência pessoal de serem mães o Beato João Paulo II ensinava que a mulher tem duas capacidades maiores do que nós homens ela é mais competente para o amor e para enfrentar o sofrimento eu quero ir ao encontro desta realidade feminina não penso que seja muito construtivo o jeito de movimentos feministas para trabalhar pela dignidade da mulher às vezes as pessoas querem que as mulheres sejam iguais aos homens naquilo que o homem tem que não presta Deus nos fez iguais em dignidade no entanto a diferença de gênero porque Deus fez só dois gêneros masculino e feminino essa diferença de gêneros ela é complementar enriquecedora e nenhum homem nem eu nem qualquer homem podemos tirar do coração das mulheres especialmente das mães essa imensa e maior capacidade de amar capacidade de amar que faz com que durante nove meses a mãe acalente dentro do seu ventre aquela vida aquela vida que vai nascer e rezo pelas mães especialmente por aquelas mulheres que hoje estão grávidas para que em hipótese alguma rejeitem o fruto do seu ventre que possam dizer bendito o fruto do meu ventre que possam reconhecer a dignidade e a beleza dessa participação na obra de Deus quando você e o seu marido geraram uma nova vida mas hoje o olhar especialmente para a mulher e o olhar especial para a maternidade como homenagear as nossas mães amanhã maridos homenageia as suas esposas sendo bons maridos sendo fiéis sendo carinhosos não sejam apenas provedores de suas famílias sejam homens sejam esposos dignos os filhos homenageiem as suas mães sendo bons filhos nada de mais importante que era uma mãe do que o crescimento do seu filho a vida a dignidade o respeito e o valor desta forma eu quero convidar vocês todos a que hoje sábado e amanhã domingo nenhuma família deixe de ir à igreja podem fazer festa em casa belo almoço de domingo de dia das mães mas não deixem de ir à igreja porque o lugar melhor para celebrar o amor de Deus testemunhado pelas mães é em torno da palavra de Deus e da Eucaristia minha bênção com muito carinho hoje de forma especial para as mães abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém